Sou do Benfica desde pequenino, tenho a genica dos grandes campeões Visto a camisola, visto os meus calções, tragam-me uma bola, eu sou Benfica É bom ser do Benfica, um grande campeão Vem comigo e traz um amigo para cantar esta canção De vermelho e branco, visto-me a rigor A jogar a bola e também na escola, quero ser sempre melhor E canta ale-ale, ale-ale, e canta o e-oh, ale-oh, 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 ale-oh Ninguém para o Benfica, ninguém para o Benfica, ninguém para o Benfica Sou do Benfica desde pequenino, tenho a genica dos grandes campeões Visto a camisola, visto os meus calçóis, tragam-me uma bola O estádio já está cheio e é grande a emoção Levo o pai e a mãe, vem daí tu também, ver o nosso campeão É golo do Benfica e toda a gente diz Vai Benfica a ler, força Benfica a ler, contigo sou feliz Sou do Benfica desde o fim de mim, com este níquel dos grandes campeões Visto a camisola, visto os meus calçóis, tragam-me uma bola E canta ale ale, ale ale E canta ale ale Ninguém para o Benfica, ninguém para o Benfica, ninguém para o Benfica Sou do Benfica desde o fim de mim, tenho a cenica dos grandes campeões Visto a camisola, visto os meus calçóis, tragam-me uma bola Sou do Benfica desde o fim de mim, tenho a cenica dos grandes campeões Visto a camisola, visto os meus calçóis, tragam-me uma bola Eu sou do Benfica, eu sou do Benfica